E aí galera, tudo bom? Eu sou o William da DragStore, mais uma vez com o meu amigo do Assis Ferramentas em Ação. A gente tá aqui na DragStore pra mostrar pra vocês um lançamento da maqueta muito interessante. Talvez vocês não conheçam, né? O que já tem em linha. Ou talvez seja, né? Tudo novidade, ou vocês já conheçam tudo. Mas a gente vai mostrar pra vocês aqui o seguinte. Martelete HR007... 007, né? James Bond. James Bond. Martelete James Bond, né? Da maqueta. Então o que acontece, pessoal? A maqueta já trabalha com a linha 40 volts faz um tempo, né? É uma novidade ainda, porque são produtos novos que cada vez estão sendo introduzidos mais no mercado. Nós trouxemos pra vocês uns anos atrás, em primeira mão, os primeiros produtos que a maqueta trouxe ao Brasil. E essa linha, ela vem aumentando. Eu trouxe um antigo modelo. É o modelo atual, mas eu digo antigo, porque ele foi um dos primeiros na linha a ser introduzido na linha 40. Em comparação com o novo. São máquinas de estilos diferentes. Claro, aqui a gente tem motor e caixa em linha. E aqui a gente tem motor e caixa transversal. São propostas um pouco diferentes de marteletes, mas é o primeiro martelete 40 volts nesse estilo da maqueta. Te interrompendo, tu acha que vale a pena explicar pra galera aí a diferença, o propósito dos motores? Até onde eu sei. E por favor, pode me corrigir se eu estiver errado. Até o pessoal que eu converso é que esse tipo de configuração de motor, ela tem... Motor em pé, né? Isso, ela tem um aproveitamento melhor das engrenagens, onde a gente consegue ter uma sensível força maior e a gente tem um volume menor também. Porque esse martelete aqui, ele tem 3 joules de impacto. Esse aqui também tem 3 joules. Então até por uma característica física, a gente tem um tamanho menor e um tamanho maior. E que a gente tem um aproveitamento pra quebras leves nesse tipo de configuração melhor do que esse. É, segundo que eles passam o motor em pé um pouco mais robusto. Claro, ele não é um martelete próprio pra quebras. Isso. Quebras eventuais, esporádicas e rápidas. Porém, ele tem um pouquinho melhor de aproveitamento pra quebra. Exato. Um pouquinho melhor do que o motor de comprido, no caso ali. Segundo o pessoal, também ele tem até um sistema de refrigeramento. Arefescimento, né? Melhor do que o motor de comprido. Pode ser que seja. Que é onde, quando a gente tá quebrando, exige um pouco mais, né? Isso. Por isso que ele esquenta bastante na quebra. Se a gente pegar martelos demolidores pequenos e médios, a maioria deles é nessa configuração. Os mais antigos são o comprido. Claro, quando a gente pega os martelos grandes, mas os médios, eles são nessa configuração. Onde a gente consegue ter menor volume, um melhor aproveitamento do sistema que vai gerar a quebra, né? O sistema pneumático, que aqui também é presente, obviamente. Inclusive, se a gente pegar algum modelo desse tipo de motor em pé, alguns tem até um cooler embaixo, né? Exato. Exatamente. E aqui a gente tá falando do que mais moderno a gente tem, que é o sistema AVT, que a Makita patenteou. É um sistema que passa muito menos vibração pro operador. E ele tem uma série de engrenagens compensadoras aqui dentro. Aqui a gente tem um punho, ou melhor, a carcaça que vai absorver o impacto, mas o AVT ele é muito mais do que isso, né? Até a gente já comentou já... É, que eu acabei me equivocando no meio a meia, que eu achei que aquele corpo da sanfoninha era o AVT, e não. O AVT é um sistema dentro que a gente não vê. Isso. A sanfoninha ajuda, mas não é o AVT. Exatamente. É um sistema anti-impacto, né? Vamos botar assim, que tá presente na máquina. Mas as máquinas que tem AVT, claro que elas custam um pouco mais, né? E elas também são um pouquinho maiores as que não tem AVT. Mas assim, eu particularmente usando, testando e usando no uso pessoal, o sistema com AVT é muito melhor. Muito melhor, a gente passa muito menos vibração. Pra quem tá acompanhando o canal, claro que são outros tipos de máquinas, tá pessoal? A gente não pode comparar. Mas se a gente ver a oscilante DTM52, se a gente trabalhar com a oscilante... A Treme Treme Nova também. A Treme Nova. Todas elas têm muito menos vibração do que as outras máquinas no mercado. Todas elas. E aqui, também no sistema de martelo, a gente vai ter isso também. Vai passar muito menos vibração. Tem um martelete na linha de 18 volts, que é o DHR182. Ele é pequeno. Ele tem um AVT. Nossa, ele é muito bom de trabalhar. Porque é um martelete que tu carrega com uma mão e ele tem pouquíssima vibração. Mas assim, pessoal. O que é o legal desse do James Bond aqui, do 007? Ele carrega o punho. Que ele tem uma mobilidade pra diminuir também a vibração. Tanto um quanto o outro. Ele tem um seletor de funções aqui. Qual é o elétrico? A configuração dele de desenho é muito parecida com o elétrico. Que o HR2470 é um dos marteletes mais vendidos que tem no Brasil todo. Sempre tem qualquer obra tem 2470, que é muito bom. Então, é uma fórmula copiada aí do 2470. Outra coisa que eu não sei se tu notou também, que geralmente, pode ser que tu não tenha notado. Eu acabei notando, até alguém aí da urgência, se puder comentar, se notou. Tá. O martelete que tem o motor de comprido, geralmente, pra perfurar, os dois são super eficientes. Mas esse motor de comprido parece ser um pouquinho mais rápido pra perfurar. Sim, eu acho que tem essa vantagem pra perfurar e aqui pra quebras pequenas. Aí entra as duas propostas diferentes um pouco, né? Exato. A gente sabe que o pessoal utiliza pra quebras. Claro que o martelete desses portos aqui de 3 joules, eles vão funcionar bem. Não são feitos exclusivamente pra quebras, tá? Nós recomendamos isso. A graxa ou toda a lubrificação, ela sedimenta pras paredes aqui. Se a gente utilizar pra quebra, isso vai comprometer o martelete. Então tem que dosar aí a maior parte, a perfuração com impacto e pequenas quebras, tá? Mas é bem guerreiro, assim, são bem fortes. E ambos são combinados, né? Estão combinados, exatamente. São combinados. E o que tem de característica aqui? O 001, ele tem entrada... Aqui acho que talvez não vou conseguir abrir tudo. Ele tem entrada pra um sistema de aspiração e aqui ele tem as corrediças, tá? E o 007, a princípio não tem no Brasil, mas aqui também tem... Aqui, ó. Se eu consigo botar pra frente aqui... Tirei ele aqui, tá? Ele também tem entrada pra um sistema de aspiração, tá? Então isso provavelmente vai vir e a gente, sabendo que a Maquita traz esses itens ao Brasil, logo, logo eles vão vir, tá? Então assim, motor brushless, compensador de torque, compensador de torque, o AFT é o quê? No momento que a gente tá fazendo a perfuração, e encontra uma situação em que a máquina precisa de força pra manter a performance. A bateria vai te fornecer isso pra máquina, só que ela vai ter um custo que é o quê? Ah, é como se fosse a antiga velocidade constante, né? Quando necessita, assim, algum obstáculo que a máquina encontra, ela fornece mais energia. Exato. Obviamente vai sacrificar um pouco a autonomia, mas não faz tanta diferença assim, né? É. Se o teu caso for manter a mesma performance, né? Então a máquina vai entender isso e vai fazer essa compensação automaticamente. Isso é uma coisa muito boa, que já vem presente nas máquinas a bateria, né? Mais uma tecnologia que tá presente e que faz a máquina ser muito completa. Lembrando, pessoal, baterias 40 volts, 2 ampere, 2,5 ampere, 4 ampere, 5 ampere e daqui a pouco vem 8 ampere. Sendo 4 e a 8, que ainda não tem, mas tem fora do Brasil, célula 21700, o resto célula 18650. O carregamento é extremamente rápido, tem carregamento duplo rápido, tá? A gente tem um cliente aqui da região, acho que foi o primeiro do Brasil a adquirir. Muito bom, o carregador é excelente. Carrega duas baterias com cooler. O cooler ele tem pro carregador e o cooler pra bateria, então é um cooler duplo. É por isso que ele consegue ser mais rápido que a linha de 18. Então é uma linha mesmo que é muito, muito bacana. Premium, eu particularmente sou muito fã. Gosto muito dessa linha. Acho que a linha 40 vai crescer demais. Então uma prova disso, esse tipo de martelete aqui. E aquilo que a gente conversa nos bastidores, né? A linha 40 não veio pra aposentar de 18. Inclusive a gente viu os lançamentos aí, que foi a oscilante, a treme-treme. O que mais que veio? Oscilante, treme-treme, a 486 na linha 18. O principal fator da máquina que tá entrando na linha 40 volts é aquilo que a gente comentou, que era a falta de estrutura dos corpos pra receber as baterias novas 21700. Isso. Começou nessa primeira mudança aqui, foi uma mudança, vamos dizer, emergencial. E agora, agora faz um tempo já, mas eles vêm preparando as máquinas com mais tecnologia. Vêm se desenvolvendo mais tecnologias ainda pra utilizar todo o potencial que a linha 40 volts pode oferecer. É isso que é interessante. A gente teve a oportunidade de acompanhar, eu assisto que os lançamentos da serra de cortadora de asfalto, 80 volts, martelete. Nossa, gente, é muito forte, muito bacana. É o que reserva o nosso mercado daqui a um tempo, né? Imagina se daqui a 5, 10 anos o que vai ser o nosso mercado de ferramentas da bateria vai expandir demais. Daqui a pouco chega um SDS Max aí de 30 kg. É, exatamente. E aquilo, né, gente, o que hoje pode parecer com um custo maior, é que um tempo vai ser um custo muito mais acessível e vai ser muito mais presente no dia a dia das pessoas. Esse aqui é o interessante. Então, assim, fica a nossa dica pra vocês. É um equipamento 100%. Lembrando, 3 joules de energia de impacto, aqui também tem 3 joules. O martelete é medido com a energia de impacto, que é o poder de perforação do sistema pneumático, tá? Sistemas elétricos, HL2470, GBH226, DEWALT e 2533, todos giram entre 2,6 a 2,7 joules. Que é o que, se for você prestador de serviço, vai utilizar no dia a dia. 3 joules é um pouco mais forte. Já faz bastante diferença na perfuração. Esse material pode trabalhar com broca até 28 milímetros. E, se não me engano, até 28 também. A gente sabe que é um exagero. Daqui a pouco pode ser uma situação esporádica, né? Mas, assim, na categoria média aí de broca 14, 16, 18, esses martelos são trabalhadores. E são bons também pra galera que quer trabalhar com serra-copo, né? Ah, sim, com certeza. Desativa a função impacto, né? Utiliza a função perforação e o martelete é bem forte. Então, é isso aí. Isso aí, pessoal. Nossa dica pra vocês. Muito obrigado. Deixe comentário, se inscreve no canal, dê o like. Se você é da região, apareça aqui na loja pra tomar um café com a gente, pra conhecer nosso espaço novo. E a gente tem bastante novidade pra vocês. Valeu e um abraço aí. Então tá, galerinha. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Até mais.